O que é o primeiro jogo? E no final das contas, vocês têm que ter certeza de qual número eu escolhi. Então, vocês não precisam dizer qual é o número certo. Vocês só precisam fazer perguntas para excluir todas as possibilidades menos 1. Manter só um número possível no final. E, digamos, o problema matemático, que não é difícil, talvez vocês já tenham visto, é quantas perguntas a gente precisa. Então, vamos lá. Estou pensando no número entre 1 e 8. Façam perguntas, por favor. Eu tenho um laser na minha mão aqui, que eu posso apontar para... Ele é par? Ele é par? Não. É primo? Sim. Menor que 5? Sim. Muito bem. Você sabe que você está fazendo esse jogo com matemáticos quando você começa a fazer as suas perguntas, tipo, ele é primo? Assim, não tem porquê, né? Bom, mas vamos... Assim, o fato é que são necessárias e suficientes três perguntas, né? E a estratégia mais fácil, que não é a que vocês usaram, né? Não é nada de par, de primo, ou pelo menos uma estratégia fácil, é pegar os números, olha só, tem os números de 1 a 8 aí. A gente faz uma pergunta do tipo, o número está do lado de cá ou do lado de lá? E aí, no caso, né? Como era o 3, eu responderia essa pergunta, ele está do lado esquerdo. Vocês dividiram as possibilidades em 2, sobrou metade dos números que tinha antes. Então, de 8 possibilidades, passavam para 4. A próxima pergunta é, bom, ele é 1 ou 2, né? Ou está do lado de cá ou do lado de lá de nu? Dividiu pela metade, então, depois da segunda pergunta, vão sobrar 2 números, né? E a terceira pergunta é só, ah, é o 3 ou não, né? E aí, acabou. Certo? Essa estratégia aqui sempre funciona. E a ideia é que, pelo menos quando o n é potência de 2, né? É um 2 elevado a cá. Cá perguntas vão ser necessárias o suficiente. Porque você sempre pode ir dividindo por 2. A gente depois até vai ver uma demonstraçãozinha formal disso, porque vai ser importante para a gente tentar entender o próximo joguinho. O próximo jogo já é mais legal, porque é o seguinte. É a mesma brincadeira, eu vou pensar no número entre 1 e 8, vocês vão fazer perguntas com resposta sim ou não. Só que eu tenho o direito de mentir. Uma vez. Claro que tem graça. Como assim não tem graça? Poxa, eu faço uma aula baseada nisso, você já está reclamando da minha aula, assim, tem o quê? Tem 5 minutos que a aula começou? Mas eu só vou mentir uma vez, só uma vez, no máximo, né? Eu posso não mentir também. Esse jogo é mais difícil para vocês e para mim também, que eu tenho que pensar no que eu estou fazendo, né? Então, eu quero jogar com vocês. Bom, eu acho que está... Deixa eu fazer uma observação preliminar. Eu acho que está claro que a gente vai precisar de mais de 3 perguntas, né? Vocês vão precisar de mais de 3 perguntas, né? Porque se só fizerem 3 perguntas, eu posso mentir uma vez, aí vocês não sabem, né? Em algum momento daquela sucessiva divisão dos números ali, pode ser que eu tenha dito uma besteira, e aí vocês não sabem o que aconteceu. Bom, então a pergunta é de quantas perguntas vocês precisam, mas vamos fazer o teste agora, né? Bom, deixa eu pensar aqui... Ok, vamos lá. Façam perguntas, por favor. Eu vou anotar as perguntas aqui para ajudar vocês. É maior que 4? É maior que 4? Sim. Mas pode ser não. Ele é par? Ele é par? Não. Não. Ele está... Você está incluindo ou excluindo o 6? É menor que 4? Não, tudo bem, eu não disse se isso faz diferença. É maior que 6? Tá. Maior do que 6? É... Sim. É menor que 5? Menor, estritamente... Pode ser, sim, sim. Pode ser não. Ah, é? É, pode ser... Eu falei sim, mas pode ser não. Eu falei não, mas pode ser sim, tanto faz. É mais para saber o que vai dar o que 6. Menor que 5, você vai ver a resposta. É... Alguém perguntou menor do que 5? Menor que 5? Não. Menor que 3? Menor que 3? Não. Oi? Qual é a pergunta? Eu já menti ou não? Não. Hã? Não, tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Vocês estão... Vocês estão muito blá 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 aí, mas fazer pergunta que é bom, ninguém está fazendo mais aí agora. Você já mentiu? Não, essa pergunta não é sobre o número, eu não posso responder. Você já mentiu sobre algum número? É... 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 Se eu já menti... Tá, se alguma dessas... A pergunta sobre o número seria... Olhe todas as perguntas e todas as respostas. Alguma dessas respostas é inconsistente com o número que eu já escolhi. É... Eu vou dizer que sim. Agora a gente não faz o seguinte agora, não. É, exatamente. Ele é primo. Ele é ímpar. Peraí. É... Primo. Sim. Ímpar. Vocês estão mal, hein, gente? Tá tipo obra superfaturada aqui. Vocês vão continuar fazendo pergunta aqui? É o sete, é o sete, é o sete. É o sete? É o sete. Não. É o cinco. Peraí, qual foi a pergunta? É o cinco. É o cinco. Eu só menti nessa pergunta aqui. É a terceira pergunta. Quem fez a pergunta? É... Pô... Quem fez a pergunta? Ah, como assim, gente? Vocês estão culpando o cara que fez essa pergunta? Eu não estou entendendo isso. É... É legal esse jogo, né? Assim... É mais divertido que o outro, que é meio... Você está de perguntas? Pois é, pois é, eu sei. Mas é para isso que a gente está aqui hoje, está vendo? A gente vai aprender... Isso, mas a estratégia desse jogo não é tão simples, né? Vamos também absorver vocês um pouquinho aí do pecado de ter exagerado o número de perguntas. Ali, no... Isso, tem várias estratégias que as pessoas, quando começam a pensar um pouquinho mais no jogo, se dão conta que elas podem ser úteis. Tipo, por exemplo, você pode fazer cada pergunta duas vezes, e aí, se você tiver uma inconsistência, você faz a terceira para conferir. E aí o cara foi pego na mentira, né? Quantas perguntas você precisa, no pior caso, se você usar essa estratégia? Não. Não, no pior caso, o pior caso. Vamos lá. A gente precisava de três perguntas quando não tinha mentira, né? Então, no pior caso, você vai fazer seis perguntas, e mais uma, porque eu posso, na última rodada, fazer uma inconsistência, né? Sobraram três e quatro, por exemplo, naquele exemplo. Aí, nessa, você pergunta, é o três? Eu digo, sim. É o três? Não. Aí, você pergunta pela terceira vez. Então, essa estratégia de repetir precisa de sete perguntas, né? Só que dá para fazer com seis. E seis é o melhor número. Não é muito fácil ver o porquê, mas a gente vai aprender o porquê aqui hoje. Vocês querem arriscar jogar de novo, não? Para ver o que acontece? Será que sai com seis? Será? Tá, deixa eu apagar esse jogo aqui. Eu nunca tinha visto esse apagador. Parece aquelas macas de jogo de futebol, esse apagador aqui, né? Mas, vamos lá. Deixa eu me concentrar aqui, que esse jogo é difícil também para quem joga. Eu tenho que ser coerente, né? Tá, ok. Faça as suas perguntas. O número é par? Sim. É ímpar ou par? Então, tanto faz. Eu vou botar par aqui agora. Não. Número é par. Número é par. Par. Sim. Então, vocês já me pegaram na mentira. A partir de agora, o jogo ficou fácil, né? Mas não tão fácil assim. Isso. Mas agora, pensa bem. Quais são os números que sobraram? A gente já sabe que é par, certo? Então, ó. Sobraram dois, quatro, seis e oito. Então, agora vocês sabem ganhar. É maior que quatro. Maior que quatro? Sim. Seis, sim. Conseguiram ganhar com cinco perguntas dessa vez. Menos que seis, né? Mas eu garanto para você que há circunstâncias em que não importa a estratégia, precisa de seis perguntas. Alguém arriscaria um argumento para dizer por que precisa de seis perguntas? Também não é simples provar esse número. Mas a gente vai provar. Isso. Não, assim. Vocês acertaram. Eu vou dizer por que vocês acertaram em cinco. Porque eu menti logo aqui no início. Eu gastei a minha mentira logo aqui no início. Eu decidi aqui, quando eu digo que eu tenho que me concentrar, é porque para eu ser coerente, eu escolhi o número. Isso é uma coisa já importante para vocês pensarem. Eu escolho o número e o momento que eu vou mentir na minha cabeça antes do jogo começar. Então, aqui eu decidi. Eu escolhi o seis e eu vou mentir na segunda pergunta. E aí vocês se deram bem porque vocês me pegaram na mentira aqui. E a partir daqui passou a ser um jogo com quatro números. Vocês precisavam de duas perguntas para chegar ao número correto. Está certo? Se eu não tivesse mentido na segunda pergunta, a vida de vocês ia ficar mais complicada. Por exemplo, eu ter respondido aqui par, sim, par, sim. Aí vocês iam fazer outras perguntas e podiam deixar para mentir no final, que nem eu falei. Que em algum sentido é o pior caso. Porque quando você está prestes a tomar a decisão, chegar, e aí aparece uma mentira e vocês têm que checar o que vocês estão fazendo, digamos assim.